Eita, porra, sim, porra. Eu esqueci, velho. Ah, velho, o que foi que eu fiz, velho? Ah, velho, o que foi que eu fiz? Ah, velho, o que foi que eu fiz? Eu humilho, sempre, sempre, sempre vai ser assim. Poseme un filo eterno. 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 Não tenta contra o papai, tá? Eterno. 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 Caralho. Tentei já, coitado. Catch you, man. Tentei, coitado. Tentei, coitado. Tentei, coitado. Tentei, coitado. Tentei, coitado. Tentei, coitado. e na panca suma pra o chat que você guarda magua sim você guardou magua eu vou morrer velho eu vou morrer velho eu tô morto velho eu tô morto vou ficar na vida vai dar essa aí tá aí você não acha que não acha que eles não falam nada? você acha que eles falam nada? o que aconteceu? o que aconteceu? eu fiquei bem focado porque a gente demorou a atacar aqui eu tô mais solto e morreu eu tô mais solto e morreu eu tô mais solto e morreu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto